Claro, pra juntar essa paixão toda, tem o quê? Ovo de Páscoa, tem chocolate, né? Essa semana, esse aqui é diferente, hein? É uma barrinha, esse aqui eu vou ensinar a fazer. É uma barrinha de chocolate em formato de ovo, né? Pra fugir do tradicional. Ah, tá aquela coisa de Páscoa. E também da tradicional barrinha também, né? Isso aí, essa barrinha é um formato de ovo, né? Especial pra Páscoa e aí eu vou ensinar vocês a fazer. Ah, gente, ó, eu quero mandar um abraço bem grande pra todas as chefes, as que já passaram aqui pro programa, as que ainda vão passar. A gente tem realmente excelentes profissionais. Kelly, você é maravilhosa. Obrigada. Tem realmente um grande talento, eu acho lindo demais. Ver que esse mercado, nesse período da Páscoa, ele cresce assim abundantemente, né? Verdade, verdade. E todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Dá pra todo mundo, né, Kelly? Dá, sim, com certeza. Isso é que é bacana, viu, gente? Bora lá compartilhar a cartelinha da receita. Se tiver, meninas, vocês já podem compartilhar aí. Olha só, ó, cartelinha da nossa receita de hoje. Super prática, né, Kelly? Super prática, gente. Leite condensado, creme de leite, leite em pó, nutella. A gente vai utilizar pro recheio. A gente, pra fazer a casquinha, a gente vai estar derretendo o chocolate. A gente vai estar fazendo a casquinha e esses ingredientes são do recheio. Ah, desculpa aí, foi mal, né? Pois tá, então. Vou ter que comer um pedaço do chocolate, que eu vou dizer. Bom, Kelly, o que a gente começa primeiro? Primeiro a gente vai derreter, né, o nosso chocolate. A gente também vai fazer o recheio, né? Primeiro eu vou estar colocando aqui o leite condensado. Leite condensado. Isso aqui na panela. Certo. Que a gente tem que fazer o recheio. O recheio vai ter que estar frio pra gente poder rechear a nossa casquinha. Ah, é, porque senão vai derreter o nosso chocolate. Enquanto você coloca aí... Tá vendo aqui a Kelly com os nossos feitos, né, Kelly? Já fiz o recheio. Já fiz o recheio. O chocolate a gente já derreteu. Eu vou utilizar essa forma aqui, ó. Formato de tablet. Porque eu já tinha visto a forminha no formato mesmo normal de chocolate, né? Aí essa aqui que a gente vai estar utilizando é o formato de ovinho. É uma forma de três partes, né? Tem a partezinha de silicone. Tem uma marcação onde a gente vai estar colocando aqui, ó, o chocolate já derretido. Ah, olha, gente. Vou estar colocando aqui, ó. Tem... Tem uma marcaçãozinha, né? Tem uma marcação, a gente dá uma batidinha, ó. Ela tem aqui a marcação, vem até aqui. Aí a gente coloca aqui o silicone. Coloco aqui, dou uma apertadinha. E aí já viro e levo pra gelar. E daqui a pouco a gente vai recheio. Então vai lá, que na volta do intervalo a gente já vai ver como ficou, né? Vai pegar agora. Bora, vou dar uma olhadinha. Vamos ver como é que tá. Se já gerou. Bora dar uma olhadinha. É rápido, né? Que gela. Bora aqui. Será que já deu certo? Acho que não. Vou só tirar aqui o excesso. Já dá pra gente rechear. Já dá, meninas. Rápido demais, né? A gente tira aqui, ó, o silicone. Quando tem o excessozinho a gente tira. Aí aqui a gente já coloca o recheio. Vou colocar mais uma camadinha de chocolate por cima, ó. Aqui o nosso recheio a gente vai estar utilizando aqui a Nutella. Ó, eita. Venho colocando aqui embaixo. Socorro, né? Socorro. Olha aí, gente. Meu Deus. Vou tá colocando aqui embaixo a Nutella. Por cima da Nutella a gente vai colocar esse brigadeiro que a gente fez, o branco, né? Só que aqui eu já tô colocando aquele já frio, que esse aí ainda tá um pouquinho quente. Tem que esperar esfriar, gente. Tem que esperar esfriar. Gente, mas fica uma barra bem chocolatuda, hein, Kelly? Se quiser colocar fruta, pode colocar, né? Pode colocar castanhas, pode colocar, se você gosta do biscoito, né, ouro. Pode colocar. Pode colocar o biscoito picadinho ou pedaço de chocolate. Morante, geleia de morango, né? Algum outro tipo de geleia. Nossa, que delícia. E aqui por cima eu já jogo mais uma camadinha de chocolate pra poder tampar a nossa barrinha e já volto pra geladeira só o tempo pra secar. Praticíssimo, né? Amei, viu, gente? Kelly, você vai ministrar amanhã o curso? Olha, ela já desinformou pra gente. Amanhã você vai fazer o curso, é? Isso, eu vou tá numa escola ministrando a oficina de Páscoa pra crianças. Ah, gente, que tudo. Se você quiser levar também pra sua casa, pro seu aniversário, pro seu filho, eu acho tudo, né? Eu acho. As crianças vão adorar. Aí eu trouxe algumas opções, né, do nosso cardápio de Páscoa. Segue, minha querida Kelly, coloca aí. Minha gente, um beijo, me encantei demais hoje aqui no programa. Olha, tá, acabou, acabou. Até amanhã.